Tu costas caralho, vocês ainda... Tô, eu tô mano, calma Te vi só dois e... Não, não confias nos estrelitas Olha, dá um short, dá um short Eia, que filha da canda puta, men Eia, o gajo deu um metro de pistola, men O gajo está aí no short, está a apontar para aí para dentro Onde é que este gajo anda de pistolinhas, men? O gajo está a meio, o gajo está a meio O gajo está a meio, o gajo está a meio O gajo está a meio, morreu O gajo estava aqui, eu já o tinha visto Eu já o tinha visto, não sabia que estavas aqui comigo O gajo disparou para mim, nas costas E eu depois andei Eu já tinha visto o gajo, estava tipo a apontar para o meu lado direito Bora outra vez Bora B, mas bora para o meio Vejam, alguém que veja quantos passam para o B aí Eu estou!" Ừ Wquency O 확 gonna die Bora meio, meio, meio Vejam pra o meio Slash, flash! To flashado, to flashado, to flashado To flashado, ou ko Já não estou Flash outra vez e eles vão rushar Estão dois aqui no túnel. Boa MADLEF. Oh, dá-se um short. Dá um short. Estão a ficar forte este Capitão Sparrow. Foda-se a culpa. Ele está de caí. Como é que caroças? Desculpa, mano. Eu ia ter sustentado, eu exaltei. Ui, que é esse? Bora, 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 bora. Bora ver. Estás a plantar? Eu estou a sair, eu estou a sair. Eu fico a ver, eu fico a ver o túnel. Eu fico a ver cá fora. Fica lá dentro. Estou a ver o túnel, estou a ver o túnel. Eu estou a soro por isso sem ficar atrás da caixa. O gajo está na base, o gajo está na base deles. Eles? Estão cagando na base. O gajo está na base deles. Eu fico a gente lá. 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 Olha-me, matou-me! Isso aqui em 91, está na bomba! Está na bomba, pessoal! E onde é que vocês andam todos, mano? Ei, assiste isto! Apanha-me a W, apanha a W! Não consigo mexer! Ah, pois é, acabou! Está bom, está bom! Ainda é por nada, mas o string está a ser carregado! E atravesso-o realmente! Para lá! Já sabem, dois defuse kits. Vai, eu vou comprar! Vamos, meia! Vamos, meia! Meia! Rush meia! Rush meia! Bora, bora, bora! Está ali um gajo! Estão na direita! Um em frente e um na direita! Oh, já está um aqui, meu! Ei, é! Falou-de-se! E este gajo, mano? Esse gajo só dá um gajo a esses, mano. Já fomos com o caralho deste. Foda-se, ele matou 3 basicamente com a headshot. Não, ele matou 3 deadshot. Eles tão no short, podes avançar, my life. Eles tão lá. Eles tão no A. Furaste o gajo todo. Deu 8 shot. Não, tão lá 2. É. Ai, naifa. Não pode ser, eles têm que proteger as bombas. Agora eles têm armas e nós temos... Não, tá bem, conseguimos ganhar. É, tá, tá, até calmo. Pá, bora lá, defendeu as bombas. Vai 2 B e 3 A. É. Vou B. Tem que estar a ver B também, vir B. Eu defendo de short. E eu seria comprar um Sculpt. Não se mostra. Tá um, tá um. Eles têm que ficar connosco. Dois, estão descadas. Eles tão no short, eles tão no short. Venham no short. Tomou o caralho. Estão dois, são dois short. Estão dois, são três ou quatro. Vamos a pegar. Toma. Bota a String. Bem, limpámos os todos. Alguém quer isto? Eu não quero isto. Já tenho uma AW. Isto é que foi caçá-los todos. É. Através, outra vez a mesma coisa. Alguém quer alguma coisa? Não. Não. Penhei uma arma aqui toda. Toda a rafeira. Agora vou matar-los todos. Um apenho bem. Um apenho bem. Bem. Vocês vão os dois B, hein? Eu vou short. É onde tu vais mid, né? Esta arma para o short é muito boa. Acho que eles vão short. Acho que eles vão short. Estão B. 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 Mora um boi da tempo para rodar, meu. Vocês... Cuidado com o Windu aí, ó. Ele está aí ó. Está aí a Mad. Leve. Estou a B boi dar passos? Deixe até. Defisa! O que faz a divisão? Matei 3 com esta arma e eu disse que esta arma era de sucesso. Estás uma vez, Trolitas. Estou. Era ali, mesmo no olho, mesmo no olho. Eu disse que esta arma era de sucesso, agora até vou trocá-la. Ficou gasta. Ah, apanha isso para mim, meu. Ah, desculpa. Não quero isto, não quero isto. Ah, o que? Eu quero. Onde é que estás? SSGA08. Ah, acho que o que é essa merda? Toda vez é a mesma coisa. Eles não têm dinheiro agora. Matei 3 sabe, veja. O gajo anda na conta bancária deles. Ora, está um scout? Não. Eles não têm arma, mas então vão rushar a de certeza. Já acertei, não. Quem que é o verde, meu? O verde não é tipo a dar tiro à toa. Ora, está um mid. Estava. Está o outro mid. Vocês estão a spotá-los a todos. Pá, matei um mid. É isso mesmo. Era esse. Ah, long, long. Está um, dois, dois, três long. Três tão long. Eu estou em long. Back rip. Estou short a olhar para long. 3 long, 3 long. Pshhh. Está a bomba long. Oh! Estas horas... Vou. Vamos fazer rush. Vamos fazer rush meio. Não, mano. Vamos, estamos com armas. Eles não têm. Ai, ai, eles agora não têm dinheiro. Vamos, rush, rush meio. Quem é que... Ah, de onde vou... Andai. Quem é? Preciso andar uma coisa? Precisas dar uma strength? Eu vou mandar uma smoke. Lá para cima. Em smoke. Olha, está um na base. Estava. Ah, não têm arma, não. Foda-se, mamei logo a HS. Ah, matei a kill, man. Matei dois. Deadshot. Bora, strength. Bora, strength. Vem? Vem. Olha para a tua direita. Está para aí outro. Estavam aí dois. Ah, pode recarregar agora, homem. Eu ouvi... Eu ouvi... Eu ouvi cenas de transtheosex. Ouvi aí. No lado esquerdo. Não. Puta-se. Não venha para o mapa não. O Yoga apontou. O Pelo foi aonde? Foi aonde. Foi aonde. Acho que foi no V.A. Não, não. Não, não. Foi no B. Foi no B, pessoal. Vai window, vai window. O do túnel que entra. Está ali, está ali ao fundo. Ih, o strength. Vem, vem, vem. Está aí à tua direita. Aí à direita. Defuse, defuse. Olha, assiste. Vem, miúdo. É bem. É bem. É bem. Bom, como é que é? A gente agora é... Não, mas na base, acho que era deles... Não, não. É a cena. 3, 3B. 2, 2A. Ai ai ai. 26 centímetros. Está desligado. Acenda da mão. Se quer para ouvir os passos. Eu vou short. Eu não tenho essa mania aqui. Olha, se meu cara é um mito. Estou dormindo. Estou dormindo. Estou dormindo. Estou dormindo. Estou dormindo. Ah, preciso de ajuda, short. Preciso de ajuda. Foda-se. Olha, o gajo está tipo a... Ok. Estava, estava. Estava mesmo a sorra, o gajo. Estava a 24, pai. Eu vi. Não, e o outro? Short, short. Ah, short. Medlife, estás aí? Tem dois short. Foda-se. Está aí, vai aparecer. Está a plantar. Está onde, o gajo? Está no A. Está no A. Eu pensava que o Medlife estava no A. E ele está no A. Não, caraças. Vai, é um. Vai, só falta um, pessoal. Vai, é um resto. Nice. E olha a foca deste gajo. Já tenho a curtida? Já. Não, é nada do outro mundo, mas é fixe. Ei, cara. Posso defuse-te? Obrigado. 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 Olha, dropa-te a arma. Já vais com sorte. Tenho AW. Quero a arma dele lá. A arma dele no caralho. Está aqui um gajo cheio de guita. Queres AW? Queres AW, Medlife? Não, eu tenho guita. Então, mas eu tenho AW. Comprei-me. Vai, eu troco contigo. Ok, obrigado. Outra vez é a mesma coisa. Tu snipas melhor do que eu. Tens dias, mano. É. Não está ninguém a emitir. Estão todos cá. Estão todos cá. Rentre. Estão todos cá. Vai para os tronstrolitos Tinhas um na rampa Está lá na rampa, está na rampa? Ai eu o que mano? Tu viste isto? Ai eu não morreu, dei-te na cabecinha mano Tu viste isto? Vi mano, eu estava a te ver, what the fuck Eu nem tinha fotos mano Ai, na cabecinha não morre Não pode ser Alguma coisa aqui está mal Eu vou longo agora Não, quer dizer, vou mentir que eles têm dinheiro Eu vou mentir Eu vou mentir que eles têm dinheiro Ai agora que eles têm dinheiro vai esse menino Olha ai, já levei um tiro Quase que levava um tiro Também eu? Como é que este verde vai? Este verde ainda anda a parvo Vai arrochar Olha ele, olha o verde arrochar Feito a otário Aquele verde não matar repórter Eles estão short Não está cá ninguém agora Short, short Não está cá ninguém agora Short, short A nossa equipa está toda no short Agora mata, mata Bem E? O que eu tenho hoje? Olha-me a quantidade de assistos que eu tenho Metes point Ai puf Bom, vou dar a W também Malta, eu gastei minha guita toda nestas bundles Eu também É por isso que é para ganharmos É por isso que é para ganharmos Estão bem? Estão bem? Estão bem? 10 long long 10 long long 10 long long 2 long 3 5 long 5 long 50 long Que headshot Filha da puta 10 mil long Tá bom 20 mil long Os homens estão todos Passaram-nos dois Passaram-nos dois Vais longos ou short?